Item de número 5. Processo 48.500.0048.58.2017.95, que trata de requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Eletronuclear, com vistas a prorrogar o prazo estipulado no despacho 4.203.2017, para que a requerente e a Enel Distribuição Rio celebrem o contrato de uso do sistema de distribuição referente às conexões da usina termonuclear Almirante Álvaro Alberto, usina de Angra, nos setores de 13,8 KV e de 138 KV, na substação Angra. O relator é o diretor André Petrônio da Nóbrega para o item a pedido de sustentação oral. Na 47ª reunião pública de 2017, que foi realizada em 12 de dezembro, a diretoria do Anel decidiu determinar a Eletrobras Eletronuclear, celebrar em até 60 dias o CURG da referente à usina de Angra, no setor de 13,8 KV, e decidiu também permitir a Enel Rio cobrar a Eletrobras pelo uso do sistema nas duas conexões nessa subestação. E essa decisão resultou na emissão do despacho 4.213, que foi publicado no Diário Oficial da União em 19 de dezembro. A Eletrobras Eletronuclear, por intermédio de carta de 9 de fevereiro, requereu a prorrogação do prazo estipulado no despacho retro-mencionado por mais 60 dias, contados a partir da resposta que será apresentada à SRD a carta 318, de 2 de fevereiro, que instruirá a Eletronuclear e a Enel Distribuidora sobre a melhor forma de proceder à celebração do referido contrato. O despacho 515, de 6 de março, posterga por mais 60 dias o prazo definido no despacho 4.213, para que a Eletrobras Eletronuclear e a Enel Distribuição Rio celebrem o CURG referente à usina de Angra. E mantém as demais disposições do despacho. A diretoria do Anel, por meio do despacho 947, de 24 de abril, postergou por mais 60 dias o prazo definido no despacho 4.213, alterado pelo despacho 515, de 18 para que a Eletrobras Eletronuclear e a Enel Distribuição Rio celebrem o CURG referente à usina de Angra. A diretoria também determinou a SRD coordenar as tratativas para definir os termos do contrato de uso e sistema de distribuição, a ser celebrado entre a Eletronuclear e a Enel Distribuição Rio. A SRD, por meio de memorando de 5 de junho de 2018, sobre o número 184, requereu a diretoria prorrogar por 90 dias o prazo para que a Eletrobras Eletronuclear e a Enel Rio celebrem o CURG em questão é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Alexis de Medeiros Torres, representando a Enel, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom, bom dia, senhores diretores, demais participantes da mesa, bom dia a todos. Bom, novamente, bom dia, senhores diretores, demais participantes da mesa e demais participantes dessa reunião pública. Bom, acho que é aqui que passa, né? Bom, inicialmente, a gente vai colocar aqui alguns pontos relacionados a esse tema da regularização do uso da eletronuclear na distribuição da Enel Rio, especificamente lá na região de Angra dos Reis. Bom, tentando ilustrar aqui um pouco o fato, a situação em si, fática, a gente tem lá a usina, as duas usinas da eletronuclear, que se conectam lá em 500 KV, e na mesma região nós temos lá uma DIT, no caso, pertencente a Furnas, no nível de atenção de C38, dentro da área de concessão da Enel Rio. A eletronuclear, ela faz conexão lá com o nosso sistema em pontos, no caso, dois pontos distintos, um em C38 e outro em C38, que atendem, basicamente, lá ao serviço auxiliar da usina. Bom, a questão relacionada a esse processo é, basicamente, que em abril de 2017, identificamos lá, por conta do INS, que haviam esses pontos de conexão, que eles não estavam mapeados lá no sistema, no caso do INS, para efeito de cômputo do uso da transmissão, e não existia contrato que regulasse essa relação. Daí, esse processo tramitou aqui, no caso, da origem ao despacho em questão, que está sendo prorrogado nessa reunião. Avançando. Bom, o doutor Pepitone, no caso, que é o relato do processo, já disse muito bem no caso, a gente teve lá o despacho, lá, com a decisão final da agência, em dezembro de 2017. Tinha três pontos específicos lá. Basicamente, um, a celebração do CUSD, para tratar a relação futura da conexão e regularizar o uso no ponto. A segunda, no caso, dizia respeito ao fato, no caso, de ter sido utilizado o sistema em período pretérito, no caso, e não ter sido feito o pagamento desse uso, que é devido. E um terceiro ponto, lá, no caso, é que a gente solicitava também que esse reflexo aí na contratação do MUST, que gerou, inclusive, ultrapassagem paga já pela Enel Rio, fosse retirado, no caso, que foi indeferido aqui pela diretoria. Bom, aí, na linha do tempo, a gente demonstra aí o tempo que esse processo já está decorrendo e as sucessivas prostergações. Nesse meio tempo, no caso, a gente tentou, por diversos meios aí, chegar a um acordo, no caso, com a eletronuclear. Fizemos diversas reuniões, inclusive, lá na usina, na sede da Eletrobras, no centro do Rio, e avançamos bastante, no caso. Tudo isso já está documentado e foi encaminhado aqui para a agência para compor o processo. Acontece que, nessas tratativas, a eletronuclear alega aí, por diversos meios, diversas correspondências aqui para essa agência, que falta uma definição no modelo contratual a ser aplicado. ela questiona se o correto a ser aplicado seria a resolução 506 ou a 414. E aí, frise-se que estamos falando aqui, no caso, de acesso de carga. Serviço auxiliar é carga, no caso, que atende a usina quando ela não está gerando. Então, não estamos falando de uma relação de injeção de energia, nem estamos falando de contrato de geração. É um contrato puramente de carga. Esse tema, a gente fez aí uma pesquisa aqui na própria agência e verificou que, em termos de regulamentar, isso já está bastante, vamos dizer assim, esgotado já. A gente tem aí o parecer da procuradoria, que trata bastante bem do tema da obrigação de celebrar o contrato de carga e do pagamento do retroativo. Temos outros processos similares de outros agentes, que tratam do mesmo tema e também determinam a celebração do custo e o pagamento do uso, na mesma situação de uma usina que usa, no caso, a energia fornecida pela distribuidora local. E o interessante é que nós verificamos que, recentemente, na última reunião de diretoria, foi deliberado um processo, a relatoria do doutor Tiago, tema similar ao que estamos tratando aqui. E, quando a gente observa lá o voto, no caso do diretor e as notas técnicas associadas, inclusive elaboradas pela SRD e SRT, os questionamentos da eletronuclear estão praticamente todos esclarecidos. E aí, no final, vai me levar a um questionamento. Será que realmente a gente precisa de 90 dias adicionais para fechar esse tema? Ou poderíamos, simplesmente, registrar aqui a necessidade de uma reunião entre SRD e SRT, e na distribuição Rio e eletronuclear, e a gente chega a um termo comum ali e fechar esse processo? Bom, o que eu coloquei ali embaixo, só como destaque, é aquela história, uma dúvida do eletronuclear. Aplica o 414 ou o 506? A resposta é simples e já está nesses documentos que eu cito aí. As duas. O tema de serviço auxiliar de usina, que foi bem tratado no último voto, ele é um custo de carga, lá, na condição até de consumo do livre, porque a energia, ele liquida lá na CCE. E ele cita lá o artigo que tem que ser aplicado, é da resolução 506, artigo 35, parágrafo 2º, 6º, 1º, que ela não se exime no caso de ter que celebrar contrato. E o contrato é um custo de carga. E custo na condição carga, como todos os senhores sabem, só existe uma regulamentação que trata disso, que é a resolução 414. Então, é óbvio que são as duas resoluções aí que se aplicam. Que é um questionamento do eletronuclear, que ela reclama continuamente que não foi esclarecido pela agência. Bom, aqui é só entrando no detalhe do voto, no caso desse último processo, da Eletropaulo, que está bastante objetivo, claro, conciso. Ele referisa lá a questão da resolução que se aplica, que tem que celebrar cruze, não é uma opção, é uma obrigação. Eu citei ali embaixo o artigo, o inciso. E aí, interessante, num ponto do processo, esse aqui, para mim, é a caixa de claridade solar. Ele resolve completamente, ou esclarece perfeitamente, a dúvida da eletronuclear, e não é um entendimento da Enel Rio. É um posicionamento da agência num processo similar ao que a gente está discutindo aqui. E ele cita ali, claramente, que em todas as modalidades de contrato de uso de rede, com o fim de alimentar cargas internas de centrais geradoras, aí ele cita lá, exemplo dos contratos de reserva de capacidade e de dupla contratação, previsto na 156, o encargo devido é calculado, valorando-se a demanda contratada ou demanda medida, aquela que for maior, pela turma de carga. Então, seja, ele já fala a quantidade, o preço a ser praticado. E frisa lá, e não de geração. Isso enfatiza que não há razão para se aplicar a turma de geração, que é até um questionamento da eletronuclear. Ela queria que fosse aplicado ali, por ser um gerador, turma de geração. Mas a regulamentação é clara em dizer que não é assim. A instalação comportamento de carga, mesmo que em se tratando de carga interna de centrais geradoras, uma vez que tal medida não retrataria o custo real que aquele acessante imputa ao sistema. O que a gente está falando aqui do contrato ser celebrado, da cobrança ser feita, é um custo de carga, porque ele está consumindo energia do sistema de distribuição da Enel Rio. E está utilizando o sistema, que é o ponto principal. Avançando um pouco mais, aí eu entro já, aí eu estava falando até agora da questão do custo, que os questionamentos da eletronuclear, no nosso entender, no caso da Enel Rio, já estão aqui perfeitamente esclarecidos com decisões anteriores, pareceres da própria área técnica. Bastaria, creio, que é uma reunião para resolver isso. Eu entro agora na questão do retroativo. A cobrança do retroativo, aquela história, a procuradoria entendeu que houve um enriquecimento ilícito pelo fato de não existir contrato e de existir um uso ali naquele ponto. Determinou que a eletronuclear, no caso, que a Enel Rio, melhor, cobrasse esse valor aí, no caso, pretérito, nos últimos três anos, citando lá o Código Civil, a eletronuclear. E na decisão, aqui fica claro o seguinte, que a questão do contrato não está associada à questão da cobrança do retroativo. Como deparou aqui na minha explanação, que o contrato aplicável é a 414, a única forma de eu cobrar um valor pretérito de uso do sistema de carga sem que tenha havido contrato nesse período, seria a aplicação de um TOI, que é uma cobrança, no caso, para situações onde você tem um uso irregular do sistema. E foi o que nós fizemos, no caso. Nós simplesmente seguimos a regulamentação e efetuamos a cobrança como o despacho determina no seu item 2. Que aí, diga-se, é o único item, no caso, que não está em discussão, o 2 e o 3, desculpa, está em discussão nessas prorrogações que estamos discutindo aqui. Então, aquela história, é devido o valor, pode ser cobrado e já foi cobrado o eletronuclear, seguindo a regulamentação e não o nosso entendimento. Bom, o que a gente pede, então, dada essa explanação rápida aqui? É necessário, urgente, a celebração desse custo, para regularizar essa situação do uso lá pelo eletronuclear no sistema da Enel Rio. E aí, a gente fez mais uma vez, a gente não vê necessidade aqui de prorrogar por mais 90 dias. Uma reunião, creio que a gente já resolveria isso. E estamos já com pedido lá na SRD e vamos fazer esforços para tentar acelerar isso. E a gente pede, no caso, uma interveniência da área de fiscalização por conta desses temas que eu coloco aqui a vocês. Bom, é isso que eu tinha para explanar. Agradeço a todos. Obrigado, procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, verifica-se que os encaminhamentos para a celebração do CURG referente à conexão de Angra no setor de 13.8KV e 138KV na subestação Angra encontram-se em andamento sobre a coordenação da SRD por determinação dessa diretoria e, diante da complexidade do assunto e, conforme sustentado pela SRD, da necessidade de se buscar a melhor solução que envolve a regulação da distribuição da geração e da transmissão, essa relatoria não encontra óbvio se impostergar esse prazo por mais 90 dias desde que não implique adiamento do início do pagamento pelo uso das instalações da Eletrobras eletronuclear. Ressalta-se que a Eletro Nuclear na carta de 25 de maio de 18 informou o anel que a Eletro Distribuição Rio vem nos encaminhando sucessivos termos de ocorrência e inspeção, os TOIs, desde 10 deles referentes ao período de 14 a 17 e outros 10 referentes ao período de janeiro a abril de 18 sobre todos acompanhados de boletos de cobrança bancária. Quanto a esse ponto, entendo-se que tais cobranças devem contemplar os termos definidos no contrato celebrado entre a Eletrobras Nuclear e Enio. Portanto, devem ser efetuados somente após a conclusão do processo de que trata o tema. Esse é o voto, vou ler aqui o dispositivo, mas antes eu quero compartilhar aqui que eu me sensibilizo plenamente com a manifestação feita pelo representante da Enio. Ou seja, a decisão de celebrar o contrato já foi tomada em dezembro, foi dado um prazo de 60 dias, foi postergado uma vez por mais 60, foi postergado uma segunda vez por mais 60 e depois tem até o representante da SRD aqui, eu queria ouvir dele o que está acontecendo que não se consegue avançar na celebração desse contrato. A princípio, na visão da relatoria, uma questão simples, dirime-se as dúvidas regulatórias, depois de aprovado a celebração do contrato, que foi a decisão que foi julgada em dezembro, não está mais em volga, é para assinar o contrato, não é possível que transcorrido nós já estamos em junho e não se consegue dirimir os termos regulatórios para assinar esse contrato. Eu concordo com o encaminhamento de que os TOIs, as cobranças, elas só devam ocorrer depois do contrato assinado, então como o contrato não está assinado, então a princípio dessa cobrança está suspensa, ganhando efetividade com a assinatura do contrato, agora me sensibilizo com a manifestação da parte, eu acho 90 dias depois de, não é a primeira vez, nós demos 60 e já postergamos duas vezes por 60, por mais 120, 90 dias agora quer me parecer também por demais excessivo. Vamos ouvir o representante da SRD e depois na fase de debates a gente pode avaliar o melhor encaminhamento, mas o dispositivo aqui é o seguinte, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.00, 48.58.2017, ídito 95, voto para postergar, aqui está por 60 dias, o prazo definido no despacho 42.3.2017, alterado pelo despacho 515, que postergou a primeira vez, e 497, que postergou a segunda vez, ambos de 2018, para que a Eletrobras e a EletroNuclear e a Enel celebre o CURG, referente à conexão no setor de 3.8 e 138 KV da usina de Angra, e manter as demais disposições do despacho 42.13, de 2017, que é o que decide o mérito. Em discussão, eu, o pedido do relator, então, faz esclarecimento, por favor. Bom dia. A decisão do despacho, como o doutor André mencionou e a própria Enel trouxe aqui, ela é bem clara, traz a determinação para a assinatura dos contratos e depois resolveu o passado. O que acontece aqui é que já é um caso antigo, desde 2014, a EletroNuclear se nega a cumprir essa decisão, discorde de alguns pontos que também, a nosso ver, estão claros, tanto na decisão quanto na regulamentação. A Enel trouxe uma proposta aqui de talvez envolver a fiscalização, acho que não precisa ficar isso no dispositivo, mas acho que fica um dever de caso interno aqui para a gente, se for o caso, levar por esse caminho, uma vez que tem já uma decisão e tem uma dificuldade para que ela seja colocada em prática. Hugo, mas a questão não é essa, isso aqui é o que a gente debateu. Tem um memorando da SRD, 184, de 5 de junho, que fala pelas questões que estão sendo tratadas, pede 90 dias para dirimir. O que é assim, vocês não conseguem dirimir, se você colocou que os pontos regulatórios já estão todos dirimidos, por que não se assina o contrato? Nessa carta que está até mencionada no voto, de maio, a Eletrobras, a Eletro Nuclear, ela traz algumas outras questões, alguns fatos que não estavam originalmente no processo, não estavam, mesmo quando ela foi em estado a se manifestar, ela não disse, e ela utiliza esses argumentos agora como como embasamento para não assinar o contrato. O pedido para a prorrogação foi nesse sentido, uma vez que o prazo se encerraria agora, na próxima semana, é uma tentativa de tentar ainda resolver o caso e fazer com que os contratos sejam assinados. Mas, em resumo, há essa controvérsia por parte da Eletro Nuclear, ela alega alguns pontos nessa carta de maio, que não estava originalmente no processo e se nega a assinar o contrato como eu mencionei. Então, eu cheguei aqui a mencionar a fiscalização, até comentei que talvez não precisaria ficar no dispositivo, mas esse prazo seria, então, ainda uma tentativa de tentar se resolver antes de tomar ainda uma outra ação. Não é caso de mediação, nós estamos falando aqui de questões regulatórias, é só a área de regulação interpretar as dúvidas que estão se tendo e falar, olha, a regulação entende isso. Eu acho que já foi duas vezes e não é possível. A princípio, o pedido era 90, a gente está dando mais 60, mas eu acho que agora acaba, vamos interferir a área, ser conclusiva, dar a interpretação e pronto. Aí estabelece a obrigação de assinar esse contrato. É, André, talvez até nessa linha de incômodo em prorrogar uma terceira vez um prazo que, sinceramente, o original já era suficiente, talvez colocar 30 dias, porque é evidente que se ela não fizer no 30 dias, ele está descumprindo uma determinação, está sujeito a sanções, mas nada impede que, tendo alguma dificuldade, ele assine com atraso, mas arca as consequências, porque, assim, pelo que eu entendi, as questões postas, talvez não precise mais do que 30 dias, como falou o representante da Enel, talvez uma reunião, duas reuniões, convoca aqui, senta, porque uma coisa é se ainda resta alguma dúvida, tira as dúvidas, a decisão, eu acho que está clara e já transitou em julgado. Outra coisa é uma eventual discordância, bem, aí não vai ter reunião, vai ter discussão que vai resolver, aí é uma questão mais de fazer valer a decisão, já tomada na eletronuclear, não tem a opção de não assinar o contrato, que é um contrato estabelecido pelo órgão regulador que tem competência para fazer, então, talvez, André, nessa linha, não precisasse, claro que 60 dias é até, mas para quem está de alguma maneira postergando essa assinatura, quanto mais você estica esse prazo, ele mais vai usar o prazo que foi concedido. Agora é importante que eu concordo, não tenho dificuldade nenhuma em acompanhar os 30 dias, mas que a SRD dê a devida atenção ao caso e comece a tratar amanhã de marcar essa reunião, que a gente dá 30 dias, vai marcar reunião no 27º, não adianta. Então, que se assume esse compromisso e que a partir de amanhã se vire prioridade da área e tome as ações necessárias para a gente dirimir essa questão, aí os 30 dias fica suficiente. doutor André, me permite fazer mais uma observação, nós estamos falando de um ponto de conexão que já existe há bastante tempo, então nós, e nesse momento, ou seja, estamos falando do ano de 2018 e nesse momento estamos descobrindo que não há essa contratação desse ponto. Então, já nos deparamos com algumas situações nesse sentido que tem um sinal muito ruim, porque nos parece crer que as empresas de uma forma geral não estão verificando o seu sistema, as conexões existentes e a obrigatoriedade das relações contratuais respectivas. Também entendo que a discussão salvo o melhor juízo ela deve restar bastante periférica porque o CUSD ele versa basicamente sobre a conexão e a tarifa que já é calculada. então realmente me causa surpresa ainda haver questões regulatórias a serem discutidas. Bem, eu concordo com tudo que foi dito mas eu só queria tirar uma dúvida porque eu acho que a Cileuma é a mesma do processo que a gente julgou lá da R-Border se é geração ou se é carga. Então se essa dúvida está formalizada por que a gente não escrever logo que é para assinar na modalidade carga? Se está formalizado já isso no processo já diz logo agora porque a gente vai marcar essa reunião eu já sei qual vai ser o primeiro tema ele vai querer dizer que não foi pacificado que é um a um único precedente que o caso dele é diferente e que ele é geração e a gente vai continuar nessa discussão se a gente já sabe que é carga porque é claro que tem que estar formalizado mas se já está essa dúvida formalizada se é isso que está no processo por que já não dizer que determina que assine na modalidade de carga? veja veja esse tema não está em questão o mérito já foi deliberado na sessão de dezembro então acho que essa discussão está preclusa o que a gente está discutindo aqui é se prorroga ou não prorroga o prazo para assinar o contrato não é objeto dessa deliberação decidir a modalidade a gente nunca disse qual que era modalidade é por isso que eles não assinam mas a área está com essa função de dar esse entendimento regulatório inclusive baseado nos precedentes do colegiado teve um voto de sua relatoria semana passada que o representante da parte trouxe aqui que dirime bem essa questão então é o ponto a ser tratado nas reuniões que vão ocorrer na SRD então assim não tem como dar por parte da relatoria receber essa proposta porque não é objeto de análise mas aí eu naquele despacho então que está sendo agora prorrogado do prazo de implementação não caracteriza como carga não? eu acho que sim a gente tem que recuperar aquela decisão agora eu estou de posse aqui do memorando 184 da SRD e é a própria SRD que pede 90 dias para dirimir essas questões apesar do representante estar dizendo aqui que está tudo dirimido e que poderia se não avança envolver a fiscalização é um ato da própria SRD que pede 90 dias para dirimir então é isso que eu lhe pergunto vocês conseguem fazer isso em 30? a gente já reduziu para 60 conseguem em 30? então ok pois é mas desculpa insistir nesse ponto porque se é uma questão que está presente nessa discussão como o Thiago colocou quer dizer há de fato essa dúvida e ela não está dirimida na decisão já tomada de que tem que assinar na modalidade de carga essa fuma dura porque acaba sendo mais uma motivação para isso não está pacificado eu estou aqui querendo que esse assunto não seja de novo ter uma pois é mas eu digo não eu sei mas eu digo o mérito passa pela modalidade não é isso? foi decidido lá em 12 de dezembro não é isso que eu estou perguntando se naquele despacho já isso já estou tentando recuperar ele aqui mas o mérito foi tratado em 12 de dezembro é a decisão de diretoria que firme o CURG não se já foi tratado aí está resolvido isso aí tudo bem se não foi a parte a parte o Rio tem todo o direito de peticionar essa agência trazendo esse mérito isso é modalidade de carga ou geração mas não é agora tem um rito próprio eu não posso isso é exógeno esse encaminhamento e o que foi pautado não posso introduzir isso nessa decisão por isso que eu perguntei se estava formalizada a dúvida no processo da discussão do contrato se tivesse formalizado a gente poderia tratar mas eu entendo a gente faz o que dá para fazer vamos decidir eu entendo também que a decisão da semana passada ela dá um conforto para a área encaminhar a questão dentro desses 30 dias eu entendo também que o conforto dá mas eu digo assim que se uma das partes já não quer assinar por outras razões mais razão ela teria se essa dúvida se deveria ser na modalidade de carga ou geração ela persistir mas enfim também se não está de fato incluído nessa análise essa questão porque aqui de fato é uma situação extremamente simples é só distender o prazo então foi isso que foi tratado o processo aí André talvez uma sugestão imagino que você já está antenado para isso talvez só fazer um ajuste lá no seu voto para ficar coerente com o encaminhamento que nós estamos convergindo aqui você disse lá em algum lugar que não tem objeção aos 90 dias não tenho eu coloco um paráfra adicional que diante da fase de debate oral os diretores entenderam que é melhor 30 dias e eu acato a gente volta para 30 dias com a concordância do representante da área porque os 90 dias não foi proposta da relatoria foi da área ok então em votação acompanha o relator na postergação por 30 dias acompanha o relator nos mesmos termos considerando 30 dias de prorrogação eu voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por postergar por mais 30 dias até 30 dias claro que o prazo definido no despacho número 4.213 2017 alterado pelo despacho número 515 e 947 ambos 2018 para que eletrobras eletronuclear e a ENEL distribuição Rio celebre o contrato de uso do sistema de distribuição CUSD referente as conexões da UTN ao mirante Álvaro Alberto usina de Angra nos setores de 13.8 KV e 138 KV na subestração Angra e manter as demais disposições do despacho 4.213 2017 próximo item e tem e tem